E aí DJ KR3, tá lançando mais uma danada Hoje no baile ela tá demais, porra, que mulher gostosa Tem que ver o que ela faz, quando ela passa na frente da tropa É limpir no popozão, do jeitinho que o bonde gosta Vai, joga o rabetão na pistola É o fonte do funk, nós que tá caralho, 2.2 com zeta Joga o rabetão na pistola, joga pra trás, joga pra frente Hoje vai ter putaria, tá doidona de maconha Sarrando no pau dos cria Joga pra trás, joga pra frente Hoje vai ter putaria, tá doidona de maconha Sarrando no pau dos cria Tá boca falar que não, mas tá buceta diz que sim Vai, joga o rabetão na pistola Vai, joga o rabetão na pistola Vai, joga o rabetão na pistola Vem com essa chuta gostosa e dá logo um colante Vem com essa chuta gostosa e dá logo um colante É pau na teca, teca no pau 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 Uma mistura que é normal É pau na teca, teca no pau É pau na teca, teca no pau É pau na teca, teca no pau Chupa a piraca do MC, senta na pica do DJ Vai, chupa o MC, senta na pica do DJ Pra não se complicar, faz de cada vez A piraca do MC, senta na pica do DJ Vai, chupa o MC, senta na pica do DJ Pra não se complicar, faz de cada vez Pra não se complicar, faz de cada vez A piraca do MC, senta na pica do DJ Aê, aê, KR3 Caralho, Gui, é a fonte do funk Nós que tá, caralho 2.2 com seda